Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um videozinho de perguntas e respostas Primeira vez que eu faço esse vídeo e se vocês gostaram eu vou fazer mais vezes e tal Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes Deve ficar um pouquinho grande porque são várias perguntinhas que vocês fizeram e tudo mais Eu gostei muito da participação de vocês e é muito importante vocês estarem participando do canal também Pra eu saber porque vocês estão na dúvida E é isso aí gente, vamos pras perguntinhas e respostas Eu mandei pelo Facebook e Instagram E eu vou começar com as perguntinhas do Instagram e depois vou passar pra do Facebook E quando eu ver que tá muito grande o vídeo eu vou, pego e troco Primeira pergunta é da Amanda Canissai pelo Instagram Como deixar o vício de fazer progressivo? Bom Amanda, eu deixei o vídeo de fazer progressivo depois do que eu passei Das coisas ruins que eu passei que eu fiz progressiva Quem não sabe é só clicar nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar o link Eu assim, foi muito ruim o que eu passei Então assim, foi a única coisa que fez eu parar de fazer progressiva Mas é muito difícil deixar de parar de fazer progressiva Gente, do céu, meu cabelo fica uma juba quando eu não faço escova Nossa, é um sacrifício Mas pra deixar de parar desse vício mesmo é só fazer no escovo em casa E aprender pra não ter que ficar gastando no salão, né Agora é a Naninha Peque Sim Com quantos anos você começou a gravar vídeo? Manda beijo pra mim Beijo Naninha Então, eu comecei a gravar vídeo quando eu tinha, se eu não me engano, era 19 anos E eu parei por um bom tempo E eu voltei a gravar vídeo mesmo, tem um ano e dois meses E agora eu tô com 22 anos Rodrigo Santos O Oney Araújo peida perto de você O Oney não peida perto de mim Porque se ele fizer isso, ele tá dando a liberdade de eu fazer também Por enquanto a gente tem esse mistério de como é o peido do outro Ai, que noite Agora é a Littlzinha Você já pensou em especializar na área de estética fora do Brasil? Se sim, aonde? Eu nunca pensei, mas se um dia chegar a oportunidade Eu quero fazer algum curso em Paris ou New York Então, gente, lá tem assim muitos cursos bons E se eu for um dia especializar Eu tenho vontade de fazer em Nova York Agora em Paris Só se surgir a oportunidade mesmo Aí eu vou com tudo fazer especialização nessa área Fabrícia Avieira Que lugar você mais tem vontade de conhecer? Se te desse um dia pra comprar tudo em uma loja de graça E qual você escolheria? Manda um beijo pra mim Te adoro Beijo Fabrícia É o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer É o Egito Desde pequena eu sonho com as coisas do Egito Eu fico vendo a múmia 1500 vezes E nunca cansei Eu acho assim um lugar muito bonito Se eu acreditasse em reencarnação Eu diria que eu fui uma egípcia, né? Mas eu não acredito Então assim, eu gosto muito das coisas que tem lá Fico fascinada E o meu sonho é conhecer o Egito E se me desse um dia pra comprar tudo em uma loja de graça Qual que é a escolha? É lógico que é a Mac, né gente? Pelo amor de Deus É só a cara da riqueza lá pra comprar Porque age dinheiro, né? Se tivesse tudo de graça eu compraria na Mac Agora, Rafaela Feliciano Como e quando foi que surgiu a ideia de ter um blog? Gente, eu sempre quis ter um blog Só que pra você começar um blog bom Sem ser aqueles blogspot que não é pago Gasta um pouquinho de dinheiro E eu tava precisando assim Amadurecer algumas ideias e tudo mais Aí uma menina da minha faculdade Chamou pra fazer o blog e tal No começo eu comecei com ela Mas agora eu estou sozinha E eu comecei assim Eu sempre quis ter um blog Por causa que eu tinha o canal do Youtube Então assim, toda youtuber tem um blog também E eu tava precisando muito E eu resolvi fazer por causa disso Porque eu precisava complementar as coisas Que tem nos meus vídeos E ir pro blog Na escrita, né? Mab Carvalho De onde veio o seu gosto por maquiagem? Gente, eu sempre gostei de fazer pintura Já fiz pintura em tela Tecido Fazia pintura facial em criança Aí uma vez eu vi uma maquiadora Eu não lembro o nome dela agora Mas eu vi essa maquiadora E eu falei assim Gente, eu quero fazer uma maquiagem igual a dela Aí eu tentei E ficou assim Bem parecido Longe, né? Eu jurava que tinha ficado parecido Aí eu comecei a gostar, gente Do nada, assim, ó Eu comecei a fazer maquiagem E apaixonei E agora eu não vivo mais sem Faço direto Amo É um hobby que eu tenho E o meu trabalho também Eu gosto muito Mab Carvalho de novo Te adoro Aprendo mais no seu canal do YouTube Do que no curso Muito obrigada, Mab Fico muito feliz de saber disso, gente É muito gratificante Saber que as pessoas estão aprendendo comigo E sempre que eu tô aprendendo alguma coisa Eu tô passando pra vocês também Porque é bem legal Eu aprendi muita coisa pelo YouTube E eu sei que aqui é um canal Que dá pra você abrir seus horizontes Gabi Snunes Quais os lugares que você sonha em conhecer Iria sozinha ou acompanhada? Manda beijos pra mim Please, linda Beijos, Gabi Então, o lugar que eu queria conhecer É o Egito, como eu já falei Nova York eu também queria conhecer E Bariloche Porque eu acho muito lindas as fotos E é meu sonho ir pra lá E se eu iria sozinha ou acompanhada? Lógico que eu iria acompanhada Gente, sozinha, numa viagem Eu não vou nem que me pare Pelo menos pra bater as fotos Vai alguém comigo, né? Kim Christine Quais os produtos que você usa no seu cabelo? Manda beijo pra mim Beijo, Kim Os produtos que eu uso no meu cabelo É Pantene Alce 3 Minutes Miracle É... Silicon Mix Bepantol Deixa eu ver o que mais Amende É... Óleo de macadâmia Ouro fluido Moroccanoil Óleo de oliva Óleo de coco Óleo de ardã Óleo de rícino Gente, eu uso muita coisa no meu cabelo Porque eu sou blogueira Eu tenho que estar testando direto produto Então assim É mais ou menos isso os produtos que eu uso Depois eu faço um favorito de cabelo pra vocês Pra não ficar tão assim na dúvida, tá? Agora eu vou passar pras perguntinhas do Facebook Se tiver muito grande esse vídeo Eu vou pular E vou deixar ele pra parte 2, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri